Música Muito bem, de volta com 6 horas notícias, agora, me dá, traz a hora aí minha diretora, agora são 6 horas e 37 minutos, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, continua participando no 993276649, quero saber a sua participação, manda foto, manda foto, tá saindo de casa, manda foto aí, como é que você tá, se tá assistindo o programa, tá saindo todo becado assim, né, pro trabalho, tá indo pra escola, manda pra gente que a gente vai colocar e exibir aqui nos 6 horas de hoje, tá bom? Vale agora a pouco que o Poder Executivo enviou o projeto de lei pra Câmara de Manaus pra obter lá dos vereadores um subsídio pra financiar transporte coletivo pra classe estudantil, né, e isentos. Me traz aqui a reportagem, na tela. A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que concede subsídios que vão ajudar a pagar a folha de pessoal das empresas do sistema de transporte público, amenizando o impacto causado pelas meias passagens usadas por estudantes. De novembro de 2018 a outubro de 2019, a média mensal de utilização de cartões por estudantes da Rede Municipal do Sistema de Transporte Coletivo Urbano foi de 210 mil passagens, um custo anual de 5,7 milhões. A previsão desse subsídio é de 6 milhões de reais, ou seja, 500 mil reais por mês ao longo de um ano. Em princípio, o objetivo do projeto era conceder subsídios custeados por recursos do Fundeb, mas alguns parlamentares entenderam que essa não seria a melhor saída. Eu entrei com a medida pedindo uma emenda supressiva ao projeto de lei e depois entramos em consenso que a própria comissão entraria com essa supressão. A decisão foi unânime em aprovar o projeto desde que o dinheiro saísse dos cofres da Prefeitura. Para este vereador, a decisão refletiu a necessidade do sistema, mas não foi a ideal. Vem aquela história de quando você está aqui que você é obrigado a tomar decisões. Ou o transporte parava, ou a gente dava o dinheiro para poder o transporte não parar e começar a construir uma nova solução para o sistema de transporte coletivo. Olha, vamos chamar a Samara? Vamos chamar a Samara mais uma vez. Hoje ela está aqui na tela do 6 Horas. Samara Maciel volta com mais uma história. Ô Samara, eu fiquei sabendo que do Shrek e da Poli, né? Dois personagens aí de desenhos, de animações aí que geralmente animam o criança, mas de animação não teve nada dessa vez, né? Exatamente, mas para você que está em casa, não vai pensando que a historinha é infantil, não, viu? O Shrek, o nome do Shrek, o nome verdadeiro dele é Silas da Silva. Ele estava tentando jogar drogas e bolacha salgada pelo muro da delegacia lá no município de Alvarães. Os policiais perceberam uma movimentação estranha na cela do amigo dele, né? O Ed Nelson. E quando eles perceberam aquela movimentação meio estranha na grade da cela, eles começaram a fazer uma ronda ali no entorno da delegacia, ali em torno do quartel. E eles encontraram o famoso Shrek aí tentando jogar uma sacola com bolachas e também porções de cocaína para o Ed Nelson. Mas a polícia conseguiu parar com essa brincadeirinha deles de estar jogando as coisas pelo muro. E o Shrek foi preso aí por tráfico de drogas, por tentar burlar as regras aí da justiça, viu Márcio? Obrigado Samara, obrigado Samara. O Shrek vai ficar sem afim, o Shrek. Mas agora entendi porque que ele é o Shrek, olha só o tamanho da orelha do rapaz. Enche a tela aí, Gisele. Aí ó, enche a tela aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É igualzinho, né? Só falta pintar o rapaz de verde. Pintou de verde, vai ficar sem afiona agora. Olha, falando ainda dos casos de polícia, vem comigo aqui. Ó, o homem foi preso, suspeito de invadir e assaltar estudantes e funcionários de uma escola no país Cidade de Deus. E durante a ação, ele ainda esfaqueou uma aluna. É impressionante como os criminosos atuam de forma muito sem escrúpulos. Totalmente sem escrúpulos. Temos imagens aqui, meu diretor? Me traz aqui a imagem nos 6 horas. Alderlan Patrício da Silva, de 26 anos, invadiu uma escola de tempo integral no Valparaíso, Cidade de Deus. E feriu uma estudante de 12 anos com vários golpes de dilete. Ele pulou o muro da escola, por óbvio, realizou um assalto. Mas, na prática, os estudantes ali estavam brincando de polícia e ladrão quando ele anunciou o assalto. O caso aconteceu no dia 4 de dezembro. Depois do crime, o suspeito ficou escondido na mata durante oito dias. Ele foi abordado pela polícia quando saía da mata. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Ele foi abordado pela polícia militar com outros comparses de posse, também de um simulacro de arma de fogo. O fato este fez com que o mesmo fosse conduzido para a delegacia. A Alderlan já responde por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e homicídio e agora vai responder pelo crime de roubo. Obrigado, Fabinho, nosso produtor que acompanhou essa história. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e eu quero a sua participação. Tem umas fotos aí, minha diretora? A gente mostra depois. Agora são, que horas tem? São 6 horas e 43 minutos. Vamos fazer... Cadê? Cadê? Me imagina a tela. Então pronto, coloca aí o pessoal que está assistindo o nosso programa. Na manhã de hoje, você está... Aê, rapaz, bacana, hein? Continua participando. 993276649. O 6 Horas Notícias, volta já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto